Saudações estéticas integrativas! Chegaram os cursos de extensão online exclusivo NEPUGA em ozonoterapia e o CUGA CODE, a harmonização do básico ao avançado. São aulas teóricas e demonstrações práticas com filmagem em altíssima qualidade para que você não perca nenhum detalhe e possa aproveitar ao máximo essa experiência. E não para por aí! Para um melhor aprendizado, você recebe em casa um kit com anepuguete e os marcadores coloridos para treinar as marcações da metodologia exclusiva FUGA CODE, criar um mapa mental e adquirir segurança na hora de fazer os procedimentos. O mundo está mudando rápido, por isso reinvente-se! Clinicar Transforma! Faça já a sua inscrição e aproveite os bônus promocionais por tempo limitado. Cursos de extensão online exclusivos e até a próxima!